Eu vou gravar o mesmo vídeo aqui para vocês e vamos lá começando. Eu sou Adninho, tipo na cidade de baixo e esquerda e a fim de dia vocês me arrem, então eu vou meia e o mais beijo. Eu vou lá se eu dei no próximo vídeo, eu vou lá se eu dei no próximo vídeo, eu vou lá se eu dei no próximo vídeo, eu vou lá se eu dei no próximo vídeo. Seguro no caude, valeu, vai. A gente, esse evento aí a gente está fazendo um kit para o filme, então eu tenho que ver se é um filme, tem que ver se nem. Tipo, se não tem que ver se é um filme, 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 tem que ver se é um filme. E como eu fiz na montanha, a gente pode fazer tudo isso mesmo. Tem que ver se é um filme, 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 tem que ver se é um filme Gente, e é isso, viu? Meu primeiro pedido se inscreve no canal, meu segundo pedido, Deus me pediu a notificação para me pertender, uma notificação e o meu terceiro pedido, ação do senhor da notificação, não, ação do Jânia, viu? E muito obrigado de coração, e é isso, tchau, valeu! Gente, olha gente, deixa, faz uma, compartilha o vídeo com todo mundo, e também faz uma playlist do nosso canal, e também faz outra coisa, que é para vocês se inscreverem aqui no canal, então, fui, até a próxima!